Aí galera, boa noite. Boa noitão, é 5h02 aqui. Não vai dar de ver nada, tá muito escuro. Só vou gravar aqui porque eu sei que tem amigo meu que mora aqui em Três Rios, na BR-101, Bahia. Estamos passando aqui bem do ladinho da casa dos meus amigos, que é a entrada aqui, ó. Três Rios, Estado da Bahia, BR-101. Hoje é dia 14 de junho de 2015. Bem pequenininha aqui, a cidade fica pra lá, né. Mas a passagem aqui da BR é bem curtinha. Só pra deixar registrado aí, tá entardecendo, tá tempo bastante nublado, com chuva. Então a pista você quase não vê porque tá muito escuro, né. Mas, rapaz, faz tempo que ele não se comunica comigo, esse meu amigo aqui. É virtual também, é muita gente, a gente vai se perdendo no meio do pessoal aí. Mas tá aí, fica o registro aí, só pra dizer que eu lembrei, né. É aqui em Três Rios. Beleza, galera? Boa noite, bom final de tarde, hoje é domingo. Estamos no Estado de Bahia, quase chegamos já em feira. Vamos ver o que que dá, sai, 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 vamos até lá. Vamos parando por aqui. Tudo de bom.